A CIDADE NO BRASIL Não sei mais o que faço com esse amor Não consigo ficar perto de você Você me tira o foco Tanta coisa pra dizer pra você Mas eu não posso Você não quer me ouvir Não deixa eu entrar Na sua vida Não venha me dizer Que eu não soube te amar Pois é mentira Em todo esse tempo Eu não me lamento Por te amar Não me leve a mal O que fiz por você Foi tudo por amor Me deixei levar Mas eu sei que você vai lembrar De mim Mas eu sei que você vai lembrar De mim Eu não sei que você vai lembrar Eu não sei que você vai lembrar Você não quer me ouvir Não deixa eu entrar Na sua vida Não venha me ouvir Não venha me dizer Eu não sei que você vai lembrar Eu não sei que você vai lembrar Mas eu sei que você vai lembrar De mim Tá tudo estranho Ao meu redor Não sei que você vai lembrar Não sei que você vai lembrar De mim